O governo do amor vai roubar o FGTS dos brasileiros e ainda vai cortar vários subsídios, aposentadorias e algumas coisas do NSS. Você que é aposentado, do nada você pode começar a não mais receber a sua aposentadoria. Bom, vamos ver esse assunto aqui. O que acontece é que o governo está todo endividado, eles só querem gastar, né? E eles têm que cortar gasto, porque o Lúcifer quer comprar alguns aviões. Não, ele não quer só um, ele quer alguns, ele quer aviões para ministros também. Essa senhora aqui, que eu não posso falar o que eu sinto por essa senhora, ela tenta aqui explicar e passar aquele pano que é só isso que ela sabe fazer, né? E ela ganhou o prêmio. Eu queria só complementar aquela sua pergunta de antes, porque enquanto isso, eu vou mandar aqui uma informação, uma ideia, uma explicação, né? Para o dólar é muito difícil explicar sempre o dólar. É que o dólar bateu 5,70 hoje no dia da gravação desse vídeo, mas não tem explicação mesmo, não. Quando cai muito o petróleo, cai muito outras commodities, pressiona as moedas dos países que vendem commodities. Portanto, isso seria uma das explicações para a alta do dólar. Mas vamos lá no que... É, nunca é nada relacionado ao governo, tá? E você perguntou que é por onde o governo, quer dizer, eu fui apurar exatamente por onde que o governo vai preparar esse pacote de gastos. Primeiro vai ser logo, anunciado logo, porque está na mesa do presidente e porque eles querem fazer esse ano para valer no ano que vem. Eles querem um corte de total de 0,5% do PIB. É forte e significa o suficiente para equilibrar e chegar na meta no ano que vem, 2025, atingir a meta. Não vai atingir porra nenhuma. É o maior déficit da história. O primeiro ponto da lista é o corte nos supersalários. Como se sabe, os salários do executivo têm que ter um teto. Esse teto não é respeitado. Tem muita gente que ganha acima do teto. E eles acham que conseguem, cumprindo a lei do teto de salários do setor público, através do mecanismo que eles vão apresentar, eles conseguem economizar 3 a 4 bilhões de reais por ano. Eu duvido que eles vão mexer nesses supersalários, porque são pessoas que estão lá em cima, no alto escalão. Eles não vão mexer com isso. Vai até o final do vídeo que você vai entender onde eles vão mexer. Aproveita, já deixa o like neste momento. Eles também estão olhando os gastos dos militares. Mas não é gasto de custeio, são gastos que podem ser cortados e que seria alguma coisa como 6 bilhões. Ele só não vai cortar os luxos dele, né? Ele quer algumas aeronaves. De redução. Tem também os aumentos... Por quê? É porque a pessoa tem que mentir. Quando a pessoa tem que mentir, ela fica nessa gagueira, porque o cérebro quer até falar a verdade. Mas ela não pode, ela tem que... Parece que está tendo um piripaque do Chaves. A eficiência de determinados... É... Que ódio! ... gastos sociais. Como, por exemplo, abono salarial, que sempre é olhado, porque ele é um programa que tem muito pouco foco no que realmente se atinge. Outro é o seguro-desemprego. E qual é a orientação no seguro-desemprego? Corta! Porra de seguro-desemprego, é! Você aí que defende a CLT, olha aí, você talvez não tenha um seguro-desemprego, hein? Fazer mudanças para que o seguro-desemprego não seja uma forma de estimular a rotatividade. Vamos lá. Agora eles vão colocar aí que você tem que ficar 5 anos na mesma empresa para você ter direito a seguro-desemprego. Tome! Não sei se vai ser isso. Mas eles vão fazer algo do tipo que você vai ter que ficar muito tempo no emprego para você poder receber o seguro-desemprego. Se eu não me engano, agora são 6 meses. E o malandro, o malandro vai lá, fica 6 meses trabalhando, dá o jeito de ser mandado embora, pega o seguro-desemprego, fica na boa, aí depois fica mais 6 meses. E tem gente que faz isso mesmo. São mudanças que vão economizar, mas também vão aperfeiçoar as políticas públicas. Elas todas estão sendo olhadas. Eu perguntei para as minhas fontes, significa que vocês vão fazer algum tipo de... De cortar isenção, dedução? Falou, não, agora é a hora de... Nós estamos olhando, os dois ministérios estão olhando para dentro dos gastos para saber onde é possível cortar. É um pacote de corte de gastos nesse ano. E no ano que vem, então, é que será o pacote da mudança, a reforma da renda, que incluiria aquilo que eu falei anteriormente. Sobre a isenção até 5 mil reais no pagamento do imposto de renda e contribuição maior nas altas rendas. Bom, gente, isso tudo aqui é balela, tá? É balela. Quem vai pagar essa conta é o pobre, como sempre, né? E eu acho que, infelizmente, tem muito pobre de direita que vai se ferrar também. Mas para o pobre de esquerda, eu quero mais que você vá catar comida no lixão. Bom, e aqui ela tenta explicar o negócio da isenção até 5 mil. Um bagulho complicado, ninguém entende nada. Vamos passar rasteira no povo. Ministro, o Fernando Haddad, então, disse ontem que vai ficar para 2025, a apresentação dessa proposta de reforma da renda, e eu fui saber o que eles estão pensando no governo. E como é que vai ser feita essa isenção até 5 mil reais? E eles me contaram que vai ser uma espécie de crédito. O contribuinte que ganha até 5 mil, ou seja assalariado, ou que tenha uma renda até 5 mil, tem um crédito que abate e anula. Mano, você vai entender tudinho. Essa mulher explica maravilhosamente bem. Imposto que ele pagaria. Então ele fica sem pagar imposto até 5 mil reais de renda ou de salário. É muito estranho, eles não vão ajustar a tabela. Você vai ter um crédito e não sei o quê. E aí eu perguntei, mas quem ganha 5 mil e 1? Como é que vai ser feita? Sonega 1, moça. É só sonegar 1 e ficar no 5 mil. É assim que funciona. A mudança, a transição. Eles disseram o seguinte, que eles vão fazer, tem esse crédito e o crédito para os salários imediatamente depois, quer dizer, um pouco mais altos do que isso, até 7 mil e 500, vai haver também um crédito mais decrescente, crédito menor, e até desaparecer o crédito. Isso aí fica um total de 35 bilhões, eles fizeram as contas. Tem forma muito mais cara de fazer isso. Que seria a forma que iria beneficiar muito mais pessoas e uma forma mais simples, né? Mas claro que eles não vão fazer, né? Que foi abandonada. Por exemplo, a forma mais cara é, bom, então 5 mil é isento. Ajusta a tabela, hã? Então a tabela, toda a tabela, começa a contar a partir de 5 mil. Mas não é assim que tem que ser, minha senhora. É assim que tem que ser. Foi isso que foi prometido. Para adiante, as várias faixas de pagamento de imposto. Isso ia custar, gente, 100 bilhões. E quando prometeu essa merda aí? Hã? Não sabia que ia custar 100 bilhões? 100 bilhões não é nada, pelo que esse larápio está gastando. 100 bilhões de arrecadação a menos. Então tinha uma outra proposta que foi estudada. Não é arrecadação a menos não, é dando dinheiro para o povo. 100 bilhões a mais no bolso do povo. Você não quer que o povo coma, que o povo faça churrasco, que o povo tenha dinheiro. Quer nada! Todo mundo deixa de pagar imposto até 5 mil reais. Se for, por exemplo, se você ganha 20, 30, o seu primeiro 5 mil não pagaria, mas começaria a pagar acima disso. Mano, você entende o que essa mulher fala, mano? Pelo amor de Deus, deram um prêmio, não sei do que. Dar prêmio não quer dizer nada, velho. Porque isso aí é um bando de corja, todo mundo junto ali, que se acham intelectuais. É um bando de gente burra, ignorante. Mas isso aí ia custar 70 bilhões. Por isso eles optaram pelo crédito para o contribuinte. Porque focará mais em quem ganha menos. Como cobrir esses 35, eles olharam para cima da pirâmide. Hum, tá. Vão cobrar, sim. Vão cobrar dos mais ricos, vão cobrar dos super salários, vão cobrar não sei do que. Mano, a verdade é que eles vão fazer é isso aqui. Isso aqui é a verdade. Quem poderia imaginar que o INSS quebrado, com o rombo de centenas de bilhões, com orçamento trilionário, coberto com dinheiro público, porque ele não se sustenta, precisa agora fazer corte em benefícios. O INSS é uma pirâmide, tá? E essa pirâmide não se sustenta. Tem muita gente aposentada, com pouca gente trabalhando, e ele vai quebrar em dado momento. Pois é, são 800 mil beneficiários na reta de cortes autorizados pelo Lula. A expectativa do governo é poupar mais de 19 bilhões. Olha lá, olha da onde vai vir aí o dinheiro, olha da onde vai vir os cortes. Super salários? Não, é de você, pobre otário. Consegui cumprir o orçamento de 2025. Lembrando que todo e qualquer benefício pode ser cortado, tá? Ó, auxílio-doença, aposentadoria por tempo de contribuição, é, você trabalhou a vida inteira aí, de repente você pode perder. Aposentadoria por idade, pensões por morte, benefício de prestação continuada, todos esses benefícios aqui, de repente, podem sumir. Mas o foco agora vai ser auxílio-doença, aposentadoria por tempo de... O foco agora! Aposentadoria por idade, pensão por morte e, principalmente, benefício de prestação continuada. Pois é, se você se enquadra nesses benefícios, você pode ficar sem o seu dinheiro da Previdência Pública. Mas isso não é de assustar, porque eu aviso aqui há muito tempo que o INSS não se sustenta e que temos vários problemas estruturais, desde o déficit bilionário até a questão demográfica, que não pode ser resolvida. Aquilo que eu falei da pirâmide, né? A base tem que ser maior. Ó como é que tá hoje. Isso aqui não se sustenta. Mas o governo deveria cortar lá de cima primeiro, antes de cortar do povo aqui que é mais pobre, né? De forma simples. O problema demográfico é facilmente explicado pela taxa de natalidade que despencou. E isso significa que teremos mais idosos, beneficiários e menos adultos ativos contribuindo. É, não é só a taxa de natalidade que despencou, né? Os adultos de hoje aí, a partir... Vai, vou colocar só a partir de 18 anos. Esses caras não querem trabalhar, né? Eles vão morar aí até os 35, 40, com os pais, chupinhando a aposentadoria deles. Se contar do aumento recorde de benefícios de pensão por morte, do aumento nas filas de pedido de benefício. Mas também da queda dos números oficiais de emprego formal. Ou seja, quem é obrigado hoje a contribuir de fato é apenas quem é funcionário do SEL e tem o funcionário público. Já que as pessoas estão procurando cada vez mais trabalhar de forma independente e investir pra ter sua aposentadoria. Graças a Deus, as pessoas estão abrindo em pequenas empresas e pagando menos impostos. Mas aí você tem menos contribuição e o INSS não se sustenta. Se o rombo de 400 bilhões do INSS hoje assusta, esse número vai aumentar muito. Porque em 2060, nosso rombo pode alcançar mais de 3,3 trilhões ou quase 6% do PIB. Em 2100, esse valor vai para 25 trilhões ou 11% do PIB. Ah, moça, eu não vou estar aqui não, tô cagando. Hoje o total das nossas despesas está em torno de 918 bilhões, só que as receitas, via contribuição dos trabalhadores, fica em torno de 636 bilhões. Então o deste está em 326 bi atualmente. Bi, 326 bi. E veja o que vai acontecer em 2100. Essa diferença vai alcançar um rombo de 25 trilhões. Mas esse é o ápice, porque esse valor aumenta daqui a pouco mais de 15 anos e nós mesmos já vamos sofrer as consequências. Eu digo nós não porque todos vamos nos aposentar pelo INSS, mas sim porque o dinheiro desse rombo é dinheiro público, dinheiro dos impostos, que estão aumentando cada vez mais e todos nós sofremos essa punição. Então hoje os alertas estão muito claros. Ou o governo faz uma nova reforma da Previdência ou o colapso vai acontecer mais cedo do que a gente imagina. Só que a probabilidade do governo fazer algo é ínfima. E aí eu volto porque eu sempre alerto aqui. Hoje, das pessoas aposentadas, apenas 1% consegue se manter de forma independente. 46% dependem de parentes, 25% dependem de caridade, 28% é obrigado a trabalhar, não é? Olha, se eu me aposentasse hoje, eu acho que eu ia pegar um salário ali de... Não sei, nem se chegava a 3 mil reais, eu acho que não, um salário ali de 2 mil reais. 2 mil reais eu não pago meu aluguel, velho. Por opção. Por isso, se você quer se aposentar de forma tranquila para ter uma terceira idade de qualidade, você precisa começar hoje a se organizar, a poupar, a investir, a criar um patrimônio para lá no futuro, o rendimento desse patrimônio pagar pelo menos as suas contas para que você tenha uma vida digna. Porque você sabe que depender desse governo para se aposentar é pedir para sofrer nos anos finais da sua vida. E é isso, se você tem jovens na sua família, eu recomendo que você já faça uma previdência, faça alguma coisa aí para ele, porque o INSS não conta com o INSS não, que o INSS, cara, vai acabar. E teve mais essa aqui também, né, que o governo aí meteu a mão no FGTS. O governo vai ficar com parte do dinheiro que deveria ser distribuído integralmente para todos os trabalhadores. É isso mesmo, você não ouviu errado. O lucro do FGTS, neste ano de 2024, bateu todos os recordes, mais de 23 bilhões de reais. Em todos os anos anteriores, era distribuído 99% para todos os trabalhadores. Só que neste ano, por conta do recorde, o governo disse que não. Vai ficar com 35% e só vai distribuir 65%. E essas coisas, e aí, são constitucionais, são coisas legais, porque cadê a nossa oposição? Eu não vejo ninguém falando nada, tá tudo certo, tudo tranquilo, né, não vejo ninguém reclamando. Trabalhadores, sobre essa decisão, me conta o que você acha. Você acha justo ou injusto? Eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso, né, porque, puta que parela, velho, é claro que eu não acho maravilhoso, né, gente, é que não tem nem o que falar, mano. Vamos ouvir um jornalista sério para encerrar isso aqui decentemente, vai? Costuma-se dizer que uma boa premissa, quando alguém cai numa armadilha, é, em primeiro lugar, tratar de entender que tipo de armadilha é essa. Como é público e notório, o governo brasileiro está dentro de uma armadilha. Aquela na qual os gastos sempre sobem mais do que a receita. Hoje, registramos um reconhecimento público, por parte do governo, dessa ardilosa realidade. Aspa, não é possível resolver o problema fiscal do Brasil pela ótica da receita, fecha aspas, disse hoje a ministra do Planejamento, Simone Teber. Ocorre que o pior da armadilha foi criado pelo próprio governo, ao vincular gastos a receitas e a proceder à política de valorização do salário mínimo, que expande ainda mais os gastos sociais. Mas o governo não parece disposto a mexer na armadilha que criou para si mesmo. A mesma ministra adiantou que vai revisar gastos, mas que o presidente Lula interditou, foi a palavra dela, qualquer debate sobre valorização do salário mínimo, por exemplo. Ou seja, proibiu qualquer conversa sobre as políticas que ele mesmo criou. Sobrou para os ministros repetir que vão revisar gastos estruturais, vão mexer nos super salários de funcionários, etc, etc, por aí vai. E que depois das eleições, sempre tem alguma coisa na frente, o governo vai anunciar como vai cortar gastos. Cortes esses que agora passariam a ser prioridade. Talvez o mais eficaz fosse convencer o chefe de algo bem mais óbvio. tendo sido ele o criador da armadilha, ele mesmo poderia ajudar a desmontá-la. É, o óbvio era ele parar de gastar, ele gastar menos do que ele arrecada, mas ele não vai fazer isso, ele está no final da vida dele, ele vai aproveitar, curtir a vida adoidado com o nosso dinheiro, que é o que a gente está vendo que ele está fazendo, né? Bom, minha gente, é isso, se preparem, você que tem aí, você que está afastado do INSS, você que tem uma aposentadoria, cara, já vai se programando, se prepare para o pior, não o que vai acontecer, mas é bom você estar preparado para não ser pego de surpresa. O que muito me entristece, me espanta, é que a maior oposição da história está calada. Eu não vejo nada. E quando vejo, só vejo palavras. Mas efetivamente, nós não vemos nada para barrar essas atrocidades que o Lulúcifer faz com todo mundo. Deixa o like nesse vídeo, compartilha em suas redes sociais, comenta alguma coisa aí, verifica sua inscrição no canal e se não for inscrito, se inscreva. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado!